Abertura Vamos derrubar esse idiota Abertura Um Vamos lá. 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 Fala comigo, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais um. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Cuidado! Não! Como vai, senhora? Linda, como sempre. O que foi que você fez com a minha empresa? Pra começar, eu fiz ela dar lucro. Acho que foi uma pergunta retórica, meu bem. Eu devia ter acabado com você naquele inferno de ilha. Era o que eu queria. Mas assim eu não ia precisar ver você fugindo com o rabo entre as pernas. Tá bom, só... vamos lavar roupa suja outra hora, ok? Ah, a presa, por favor. Vocês dois? Parceiros? Ou você teve amnésia repentina ou está mais desesperada do que eu imaginava? Rapaz, todo mundo tirou o dia pra me atacar, né? Só que não sou eu que estou traficando armas pra um bando de rebeldes. Ah, então é assim, é? Então é assim. Sempre pensando pequeno. Acha mesmo que eu trocaria isto por um pouco de munição? Foda-se! Me dá a presa! Vai se ferrar. Você vai perder o show de fogos, cara. Eu não vou pedir de novo. Legal. Pega aí. Arma! Bele tiro. Valeu. O padrão tá meio irregular... Ah, vai te cagar. Ah, tudo bem. Ah. Se importa se... Eu dê uma olhadinha? Hmm, opa. Um terço disso aí é meu. Vai dividir uma parte com a Chloe. Ok. Sei que você é nova no Rambo, mas não é bem assim que funciona. Digamos que é uma taxa de serviço. Ei, pode esperar aí um pouquinho? É uma bomba. Quê? Ah, meu Deus. O Azar trocou a presa por uma bomba. Show de fogos. É, é. Preocupante. Sim. Os trilhos passam no meio da cidade. Pelo mercado. Vamos achar a cidade mais próxima. Notificar as autoridades. Tarde demais. A bomba vai matar milhares de pessoas. O que seria terrível. Mas a gente conseguiu o que queria. Eu... O quê? Você não tá pensando em ir atrás do trem, né? Tá, beleza. Certo? Você tem um plano? Não é exatamente um pré-requisito nessa organização. Vai mesmo deixar ela fazer isso? Não, eu. Quer dizer, ela tem razão. Droga, eu não sei, ok? Essa luta não é nossa. Você mesma disse. Mesmo se a gente alcançar o trem e depois desarmar a bomba é impossível. Tem razão. Bom. Certo, então vamos chamar as autoridades e... Essa luta não é nossa. É minha. Se essa bomba explodir na cidade vai gerar uma guerra civil, não posso cruzar os braços. Tô cansada de fazer isso. Você vai morrer. Eu posso viver com isso. Ei! Guarda minha parte da presa, tá? Por precaução. Ah, não vai me deixar lá atrás com ela. Fora! Não! Eu que mando. Ah. Tá. Eu sento lá atrás. Mas... O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Obrigado.